Salve, salve pessoal! Hoje vou contar pra vocês a história de como o Flash veio parar comigo. Ele chegou bem pequenininho e a gente descobriu várias surpresas aí no meio do caminho. A gente teve que ajustar bastante o manejo e o cuidado dele, beleza? Então ó, antes da vinheta, já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Rola a vinheta! Bom galera, o Flash chegou pra mim há uns dois, três anos atrás. Ele era, isso daqui, acho que um terço do que ele é hoje. E ele chegou assim, aparentemente saudável, né? Ele tinha algumas manchinhas no casco, estava com o casco levemente regular. Mas logo quando eu comecei a ajustar bem a alimentação dele, oferecer proteína, porque ele era um jabuti de uns três anos na época, ele estava com dois anos e sete meses. E ele era o tamanho de um jabuti, tipo assim, de menos de um ano. Eu falei assim, pô, esse animal não se desenvolveu bem. Aí eu comecei a oferecer a proteína, que é o que eles precisam, em torno de uns 15%. E aí o Flash começou a crescer muito rápido e começou a dar muitas manchinhas no casco e começou a crescer, assim, irregular. Aí eu já falei, putz, que alguma coisa está errada no manejo. Eu falei, mas a alimentação dele está perfeita, hidratação dele está perfeita, o que que pode ser, né? Aí ele veio no veterinário, fizemos os exames, o veterinário falou assim, olha, provavelmente esse animal, ele já estava com problemas nutricionais, conforme se foi alimentando, ele foi crescendo muito rápido. Isso começou a se desenvolver bem rápido. Vamos continuar nessa alimentação que a gente está, né? Para que ele, pelo menos, estabilize esse piramidismo aí, para que ele não evolua para um piramidismo, né? E aí ele ficou com muitas manchas no casco. Hoje, ele está com até poucas, mas assim, era rasgado a lateral dele de mancha. E me preocupava bastante isso, porque não achava um motivo. E aí uns falavam, não, isso é falta de vitamina A. Outros, isso é falta de proteína. Ah, isso é excesso de vitamina A. E aí cada um, né, que via a foto falava alguma coisa. Internet e todos aqueles sábios que nós temos lá. Muitas pessoas falavam, não, tem que suplementar a vitamina A. E cara, eu sou muito contra você dar a vitamina, se você pode oferecer uma boa alimentação para corrigir esse problema, entendeu? Lá fora, hoje, nos Estados Unidos, eles têm um grande problema com a hipervitaminose. Então lá tem vários problemas de répteis, que a galera dá muita vitamina A sem precisar, ou outras vitaminas, e começa a dar problema. Se a gente começar a oferecer muita vitamina A para um jabuti, pode cair as escamas, o casco, pode dar vários problemas, né? Então eu comecei a alimentar ele de uma forma mais direcionada. Se estava faltando vitamina A, comecei a dar mais alimento com vitamina A, batata. Depois de uns dois meses, ele começou já, os rasgos que tinham aqui de falta de nutriente, começou a preencher. E todo mundo falava que não ia preencher, ia ficar assim eterno. Aí você pergunta, mas caracas, Thay, dois meses, sim, demora assim tanto tempo, porque esses animais têm o trânsito intestinal muito demorado. Então tem estudos de jabuti que ficam um mês para digerir, desde quando ele come até o defecar. Então olha como, meu, demora pra caramba. Então muitas vezes até medicamentos, veterinários, preferem oferecer de forma direta, para que ele tenha uma absorção muito mais rápida, né? Bom, e essa é a história do Flash. Hoje ele já está no tamanho, está se desenvolvendo super bem. O piramidismo dele não chegou a evoluir para um piramidismo, só está um pouco desnivelado, está estagnado, e a gente está cuidando aqui muito bem dele, né? Ele é um bonitão. Não vejo a hora dele ficar bem grandão e a gente dar um jardim para ele, beleza? Então é isso, galera. Um beijo para vocês, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Fui! Um beijo para vocês, não se esquece de se inscrever no canal,